Música Grupo Avanço Aliados, uma trajetória de qualidade, comprometimento, respeito e credibilidade. Em mais de 30 anos de atuação no mercado imobiliário carioca, o Grupo Avanço Aliados contabiliza mais de 40 empreendimentos residenciais e comerciais. Qualidade e comprometimento são alicerces de todos os projetos. Cada uma das etapas do processo de construção é cuidadosamente estudada. A escolha do terreno é o primeiro passo. A empresa realiza pesquisas com frequência para localizar as melhores oportunidades em bairros tradicionais do Rio de Janeiro. Muitos dos empreendimentos do Grupo estão concentrados na freguesia, área nobre de Jacarepaguá, que mais cresceu na última década. Música Nós começamos a trabalhar com o Grupo Avanço Aliados em 2009. De lá para cá, já fizemos oito lançamentos imobiliários. Uma empresa com estrutura familiar, onde o cliente fala diretamente com o dono, faz diferença no atendimento ao cliente. E traz também bastante credibilidade e segurança para quem investe. O mercado imobiliário passou por um boom nos últimos cinco anos. As empresas que focam na qualidade, na pontualidade e também no diferencial das suas fachadas, no diferencial dos seus produtos, hoje estão saindo na frente na decisão do cliente. Música Cliente satisfeito é prioridade. Os projetos são desenvolvidos de forma customizada, sem deixar de lado a preocupação com a sustentabilidade e com o melhor aproveitamento dos bens duráveis. Cada mínimo detalhe é pensado e planejado. Conforto, lazer, segurança e tranquilidade. Tudo isso sem esquecer do acabamento e arquitetura inigualáveis, marcas do Grupo. Entre os inúmeros empreendimentos de sucesso está o Majesty, localizado na freguesia. Um empreendimento único, por dentro e por fora. São confortáveis apartamentos de três e quatro quartos, com duas ou três suítes e coberturas duplex de até cinco suítes. As unidades foram entregues com acabamento diferenciado e muito conforto para os moradores. Mas o grande diferencial deste empreendimento é o lazer estilo clube, com diversas opções para toda a família. As pessoas procuram situações seguras para realmente investirem. Eu, quando estava procurando realmente um imóvel para comprar, eu conheci o Grupo Avanço. Realmente fiquei muito feliz com aquilo que eu adquirei. O imóvel foi entregue efetivamente dentro do prazo combinado e a qualidade do empreendimento superou efetivamente muito a expectativa do que eu tinha e da minha própria família. Além de um espaço externo muito grande, muito amplo, uma área de lazer realmente que dignifica realmente o empreendimento ao qual eu coloquei os meus recursos. Outro diferencial importante diz respeito ao comprometimento com o prazo de entrega. A empresa se orgulha de entregar 100% dos seus crédios no prazo acordado e alguns até mesmo antes da data oficial. Para nós, Brasil Brookes, é um orgulho, uma satisfação muito grande fazer parte dessa parceria com esse grupo fantástico que nós temos o prazer de trabalhar há mais de 10 anos. Para o cliente ter a pontualidade, ter um acabamento primoroso, cada vez é mais importante. E o avanço do Aliados, ela tem crescido, ela tem sobressaído no mercado por justamente ela agregar esses dois fatores diferenciais, a pontualidade e a qualidade. O segredo está no planejamento e no empenho de seus profissionais. Para o Grupo Avanço Aliados, o sucesso é fruto de muito trabalho, da busca incansável pela excelência e do comprometimento em oferecer o melhor a seus clientes e colaboradores. O Grupo Avanço Aliados é uma empresa familiar, ela já tem hoje mais de 30 anos no mercado imobiliário. Já entregamos mais de 40 empreendimentos, sem exceção, todos, todos foram entregues no prazo. E hoje para o Grupo, é motivo de muito orgulho ser reconhecido no mercado como uma empresa com alto padrão de acabamento. Contabilizando, mais de 40 empreendimentos entregues, mais de mil clientes, hoje com 10 obras em andamento, com 700 funcionários diretos e indiretos, nós não temos nenhum tipo de ação jurídica com respeito à entrega do empreendimento e nem com a qualidade. Eu acho que isso evidencia muito os dois pilares do Grupo, que é a questão da qualidade e do comprometimento. Por isso tudo, o Grupo se destaca cada vez mais no mercado, lançando novos parâmetros, revolucionando e inovando na gestão de recursos, pessoas e prazos. Grupo Avanço Aliados Uma trajetória de qualidade, comprometimento, respeito e credibilidade. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto